Foi revelado em conferência de imprensa o segundo nome da lista do PS à Câmara Municipal de Santarém. Ludger Mendes, ex-militante PSD, foi convidado por António Carmo para o secundar na lista. Um escalabitano ilustre, pelo seu contributo cultural e associativo à cidade e Conselho de Santarém, ao longo dos anos. Carmo tinha ainda prometido que se iria rodear de homens e mulheres de grande valor profissional, militantes e independentes e com um grande amor por Santarém. O candidato agora revelado assume pontos de vista em comum ao futuro estratégico de Santarém. Aceitei com muita honra, porque de facto o convite que me foi formulado pelo Dr. António Carmo reflete, enfim, de alguma forma o reconhecimento por aquela que tem sido a minha atitude em favor do Conselho de Santarém e o desafio que me foi colocado passa exatamente por continuar a servir Santarém, o que para mim, naturalmente, é a continuação da paixão, embora com outras responsabilidades mais efetivas e mais plenas. Eu, quando convidei o Lutiger Mendes, convidei-o pela sua personalidade, pelo seu percurso profissional, pelo seu pensamento relativamente a Santarém, por ser uma pessoa que pensa Santarém, uma pessoa que tem ideias para Santarém, tem-no demonstrado e, conforme ele referiu aqui hoje, terá no Executivo a possibilidade de materializar essas suas ideias. O meu pensamento foi escolher alguém que possa constituir comigo uma equipa que ofereça ao Conselho de Santarém uma grande capacidade de gestão e de realização no sentido de mudar Santarém. A TV4 perguntou a António Carmo se a escolha desta personalidade, para além do seu percurso profissional, cultural e suscetivo, terá o objetivo de cativar votos à direita do Partido Socialista. A minha intenção foi sempre a de abrir a lista a independentes, para poder demonstrar que o Partido Socialista tem esta grande capacidade de poder dar resposta aos anseios das populações, poder dar resposta ao desejo de quem aqui vive, de querer um maior crescimento, mais desenvolvimento, sem pensar muito nos partidos políticos. Naturalmente que a figura de Lúdgeiro Mendes é, por si só, uma grande mais-valia. Lúdgeiro Mendes está disponível para assumir responsabilidades, independentemente dos resultados das eleições autárquicas. Sim, eu não tenho outra forma de estar em sociedade, quando o empréstimo do meu nome, seja o que for, é para servir a causa a que me proponho a concretizar e, portanto, em qualquer conjuntura, eu estarei sempre disponível para servir Santarém. Sendo certo que, vencendo a Câmara, a minha influência em termos de gestão é mais efetiva, se porventura, num cenário que, enfim, que eu não gostaria de admitir neste momento, se porventura for num cenário de não vencer, continuarei a dar sempre, de uma forma positiva, o meu contributo, sendo certo que sem ter a eficácia própria do exercício do poder. Está desvendada a surpresa e confirmada a abertura política que António Carmo desejava para o projeto socialista que vai apresentar para a Câmara de Santarém. que gerem o próprio...